Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem, estamos então mais um dia Camaro 2SS pra vocês, com vocês rapaziada É o Domingão, né? Ainda já teve um acidente aqui ó, pra começar bem Domingão, dia das mães, eu tenho a mandar um beijo grande a todas elas que nos acompanham aqui no canal É claro que meu público majoritário é masculino, ou seja, são de homens, mas a gente também tem o público das mulheres E por consequência eu tenho que mandar um beijo grande a todas elas que me acompanham aqui Que o dia de vocês sejam maravilhosos, certo rapaziada? Então é isso aí Escolhi um vídeo hoje rapaziada, né? Falar sobre um tema que está em alta, apesar do vídeo ter sido publicado há bastante tempo Muitas páginas gringas estão me pedindo, páginas assim de compilado, né? Estão me pedindo pra gente poder autorizar, né? Que eles possam postar esse vídeo no compilado E eu estou autorizando, é claro, eu nunca neguei pra ninguém, certo gente? É que é o vídeo da tentativa de assalto É um vídeo que inclusive algumas pessoas que estão aqui no meu canal sequer Devam saber que esse vídeo é meu, né? Às vezes já vi o vídeo, mas não sabe que ele é meu E muitas outras estão aqui porque já me conheciam através desse vídeo, através de outros e sabiam que esse vídeo era meu, tá? Fato é que quando aconteceu na época eu fiz um vídeo posterior falando, comentando Mas algumas perguntas ficaram vagas e eu escolhi hoje, resolvi hoje, né? Quase quatro anos depois, falar sobre algumas coisas que na época talvez não tenham ficado muito bem esclarecidas, certo? Então, pra quem não sabe, eu vou deixar o vídeo aqui na tela Foi uma tentativa de assalto que aconteceu no meu bairro, né? Zona Arte, São Paulo E na época eu tinha umas ré de mil E chegaram ali dois indivíduos tentando levar a moto, né? E eu, numa jogada rápida ali, puxo a chave e saio correndo, né? Dou as costas pro cara e saio correndo Naquela época a gente não tinha muitos modos de reação, né? A não ser correr Se fosse hoje talvez seria alguma coisa diferente Talvez Mas naquela época infelizmente eu, enfim, tinha 20 anos E não pensei em outra coisa senão correr dos caras E aí na época, cara, eu publiquei esse vídeo, né? Mandei primeiro pro Datena Foi o primeiro cara que eu pensei em mandar Mandei, os caras não acreditaram Esse vídeo é fake, não é? Porque restaram muitas dúvidas Porque naquela época era a época que Tava se fazendo muito vídeo fake Inclusive de assalto, né? Tentativa de assalto E aí as pessoas realmente duvidaram Que pudesse ter sido Um vídeo real, né? Mas foi Tanto que Posteriormente Eu fiz o BO E um deles foi condenado A gente vai entrar no mérito Aqui ou um pouco adiante nesse vídeo E Agora o que não sabiam, né? Só relembrando um pouquinho antes É que eu tinha comprado esse Zé de um ano antes, né? Naquele dia Fatídico dia 15 de novembro Eu tinha pago meu seguro dois dias antes Porque muita gente disse pra mim Ah, ele fugiu Ou disse no vídeo, né? No caso Ah, ele fugiu porque não tinha seguro Na verdade a minha moto sempre teve seguro Tudo, na verdade, meu sempre teve seguro, né? Principalmente moto, carro Eu sempre disse que é uma coisa fundamental Às vezes nem só pra você Mas também Se você colidir com outra pessoa, etc Então minhas coisas sempre tiveram seguro E eu vinha passando por uma fase não muito boa Na minha vida naquela época E em questão humanitária, tô falando, tá? E aí Tanto que o documento da ISREG tava atrasado Quando aconteceu E eu tinha Eu fiquei um tempo sem sair com a minha moto Porque eu namorava Minha menina odiava Que eu saísse de moto, né? Tinha uns ciúmes desgraçados E eu Eu tinha acabado de terminar Então E meu documento tava atrasado, né? Então eu não Eu não saía muito E aquele dia foi Se não me engano Uma quarta-feira Aquele 15 de novembro De 2017 E eu tinha pago meu seguro No domingo Ou na segunda-feira, tá? Eu tinha pago Alguns dias antes Então eu sempre esperava um dia pra cair, né? Então se foi domingo Ele só considera a segunda Cai na terça E aí eu fui sair na quarta E aconteceu tudo isso Por uma Uma sorte Porque eu naquela época Não deixava a câmera gravando Mas naquele dia específico Eu deixei a câmera gravando E Tanto é que quando aconteceu Eu nem lembrava que a câmera tava gravando A hora que eu cheguei É que eu não posto vídeo na íntegra, né? Porque depois eu vou ali Pro estacionamento do shopping E E olho Assim e falo Meu Deus, eu gravei tudo isso Né? E aí que eu desligo a câmera Falo Meu Deus, não posso perder Aí o negócio desligou certinho Eu falei Graças a Deus Pelo menos eu Eu tenho vídeo E E aí Muitos perguntavam Muitas coisas, né? Porque Quando eu dei entrevista pro Datena Eu Os caras quiseram Esconder meu rosto Certinho E aí veio a Record É a mesma emissora Que depois Desceu o cacete em mim Mas ganharam muito Comigo naquela época Porque foi a primeira Foi a primeira emissora Que eu Que eu dei minha cara a tapa E que eu falei Que podia me gravar, né? Mas veio a Record Fazendo um Com aquele jornalismo Sensacionalista pra caramba, né? Me fizeram muitas perguntas Mas eu acho que uma É Que ficava em evidência Que Que não foi me perguntado E quando a Globo Me entrevistou Aí sim me perguntaram, né? Se a arma era real Né? E Eu Na conversa com Com o rapaz Eu falei Olha Eu realmente não sei Se a arma é real Mas eu acho que Tratava-se de uma réplica Aí ele falou Tipo aquelas Airsoft, né? Eu falei É, tipo um Airsoft Mas uma réplica E aí na matéria lá Que eu Se eu tiver achado Eu vou deixar aqui No vídeo pra vocês Aparece lá assim É Notei que a arma Era Airsoft E corri Na verdade Eu não falei dessa forma, né? Na verdade O que eu falei Foi que a arma Aparentava ser uma réplica Mas E falei que aparentava Na época Eu vou ser muito sincero Com vocês Porque O cara não atirou É Não consegui ver na hora Diferente de uma tentativa De assalto Que tinha acontecido Um ano antes, né? Em 2016 Ali no final de 2016 Tentaram levar minha trife No qual ali sim Eu tinha certeza Que era um Airsoft Ali sim Eu tinha certeza Porque o percussor Era de plástico Então aí eu tinha certeza Mas nessa gravada Eu não tinha certeza Porque apesar de eu ter olhado Pra arma Eu não consegui concluir Principalmente ali No calor da emoção Muitas vezes você É difícil Por mais que você Ainda conheça Alguma coisa De armamento É difícil de você Ter certeza De alguma coisa E se teve uma coisa Que eu não tive certeza Naquele dia Era se a arma Era réplica ou não Né? Posteriormente Como a imagem Foi gravada em 4K Eu Eu comparei Fiz em câmera lenta Assim Comparei com uma Se não me engano Era a PT 840 Tá? Comparei com uma E assim A riqueza de detalhes Era muito grande Né? Então Se era uma réplica Era uma ótima réplica Pra não dizer perfeita Tá? Agora Tem uma grande possibilidade Sim Daquela arma Na verdade Ser real Né? E eu Ter passado ali No caso Corrido um belo risco Né? Isso eu nunca admiti Eu tô falando hoje E por que que eu falo isso hoje? Porque na época Quando você fala uma coisa Pra mídia Ou quando a mídia repercute Que nem foi o que eu falei Aquilo se tornou a verdade Você tá entendendo? Então Era difícil É difícil eu chegar depois E falar Não, na verdade Eu não sei Eu falei Mas não falei Você tá entendendo? Ou até falar Não Porque no vídeo Que eu fiz depois Eu falei Eu falei assim Eu não falei Que era airsoft Eu falei Que poderia se tratar De uma réplica Né? E aí já entrou Como ocorri Porque vi Que era um airsoft E na verdade Não foi isso Que eu falei Né? E aí é difícil Você desconstruir Uma verdade Já imposta pela mídia E aí a partir Daquilo ali Aquilo ali Até me trouxe consequências Porque quando Foi ter o julgamento A juíza Não lembro se foi A juíza ou o juiz Não me lembro mais Realmente Mas levou isso Em consideração Né? E a pena do cara Foi diminuída Exatamente por essa matéria Que eu considero Eu julgo ser Uma matéria irresponsável Até Porque em nenhum momento Eu citei com aquelas palavras Igual teria sido citada Ali na Na reportagem Mas tudo bem Já passou Aconteceu Né? Um deles foi condenado O outro não foi Há um ano e nove meses Em regime Em reclusão Mas em regime aberto E um ano e nove meses Por ter Alguns benefícios Né? De ser real primário E de não ter completado 21 anos ainda Da época do crime E eu comentei isso Inclusive posteriormente No vídeo, né? E aí Que eu saiba Não sei se Foi verdade ou não Tá? Pelo que chegou Aos meus ouvidos Posteriormente Ele acabou Ele Porque como ele estava Em regime aberto Então teoricamente Ele não precisaria nem Ficar na prisão Né? Mas parece Que depois Ele acabou sendo preso Porque descumpriu Algumas determinações Do regime aberto Então dessa forma Ele acabou sendo preso E cumpriu ali Uma outra parte Ou o restante da pena Em regime fechado Pelo que me parece Eu não tenho certeza Dessa informação Então Então botinha seguro A arma Eu realmente não sei Se era real Hoje eu posso chegar aqui Com propriedade de dizer Eu não sei E vou ser sincero Talvez nunca Vai ficar sabendo Muito provável A única pessoa Que realmente sabia As únicas duas No caso Foram as que vieram Me assaltar E aí o que Muitas pessoas Não sabem Né? Mas aconteceu É que na verdade Eu não ganhei nada Com esse assalto Eu só perdi Né? Porque se quer O meu vídeo Deu monetização Aqui no YouTube Vou ser muito sincero Com vocês Com trezentos e poucos mil views Né? Que deu só no meu vídeo Porque o vídeo De outras pessoas Que eu deixei Repostar aí Passaram de milhão Né? Mas no meu vídeo Eu ganhei menos de dois dólares Com ele E o meu prejuízo Foi maior do que isso Até porque eu tive que Mandar alinhar a moto Porque no momento Que eu Enfim Vou pra frente com a moto O carro que vem passando Pela minha frente Acaba Passando um pouco Por cima da roda Então a roda Dar uma Uma entortada Assim Né? Não me lembro se foi na roda Ou no guidão Mas enfim Aí precisou fazer um alinhamento E como tinha slider Né? Graças a Deus Não danificou A carenagem Porém danificou Uma pecinha do slider Eu gastei mais um pouco Enfim Tive um gasto aí De duzentos e cinquenta reais Realmente não foi muito Concordo Realmente não foi muito Mas não ganhei nada Por isso, né? Aí você fala Ah, mas você ganhou inscritos Que posteriormente Esses inscritos Se transformariam em visualização Para o seu canal Que por consequência É... Você iria ganhar dinheiro Poderia ser Até concordo Né? Mas se a gente for falar Especificamente daquele vídeo A gente teve prejuízo Sem contar que A gente teve que ir diversas Às vezes na delegacia Teve até o fórum Então eu não tive benefícios Então eu não tive benefícios Naquele vídeo A última coisa que tive Foi algum tipo de benefício E isso com certeza Enfim Não foi legal Não foi uma experiência Muito bacana De ter vivenciado Então eu acho que Fora meu capacete Fora etc Que poderia ter sido Levado também É... Tem uma outra coisa A moto O seguro da moto Né? No caso Era apenas de 90% Da FIPE Então além de eu perder Os acessórios Eu ainda iria perder Uma parte do valor da moto Tá? Então com certeza Ali eu perderia Por volta ali De 10 mil reais É... Ah mas Você prefere 10 mil reais Ou eu prefiro a sua vida É claro que eu prefiro a minha vida Né? É... Mas ali no momento É difícil também De você pensar Na reação que você vai tomar E tem um outro ponto Né? Que esse também é o grande Ponto Que além de você perder dinheiro É difícil depois Pra você fazer o seguro Né? Porque a companhia de seguro Ela te penaliza Se você teve sinistro Nos últimos 24 meses Então Principalmente roubo e furto Então seu seguro Vai ficar mais caro Se é que vai fazer No meu caso ali Muito provavelmente Não iria ser feito Então Eu iria ter minha moto Roubada E Possivelmente A próxima moto Que eu adquirisse Certamente Eu não iria conseguir Fazer seguro Então Foram muitos Muitos pontos E combinado com a tensão No momento ali É... Foi por isso que eu tirei a chave E saí correndo E aí um bônus né? É... Que muitas pessoas As pessoas falaram Pô... Você tirou isso da sua cabeça Assim de... Puxar a chave E sair correndo Isso foi muito rápido Na verdade Eu vi um vídeo Já tinha visto um vídeo De anos atrás No qual o rapaz Estava parado num semáforo Os caras vim assaltar ele Ele puxa a chave A moto cai no chão E ele sai correndo Então Veio a partir desse vídeo E no momento ali A gente viu uma reação Bem rápida E eu acho que era isso Rapaziada Eu precisava fazer Esse vídeo pra vocês Esclarecendo né Três anos e meio depois Eu abro o bico Falo sobre um fato Que aconteceu Um fato bem marcante Um dos vídeos mais emblemáticos Do canal E é isso aí Se vocês ainda Tiverem curiosidade Eu faço de outros vídeos Tem muitos outros vídeos Que viralizaram do canal É... Não muitos Fiquem com Deus Valeu Um forte abraço É nóis Tamo junto Até a próxima Valeu